Bec Maldina! Todos os aplausos do Jatua? Ah, sim! Já não? Não é bonito! Não é bonito! Eu gostaria de ser Bec Maldina! Mais uma praça! Sacrou? Gostaria de aplausos sem gritos! Sem gritos! Só uma coisa, vocês pagaram, podem meditar o quanto quiser! Eu não vou te dar uma resposta, porque senão você não recebe segunda-feira! Meu amor! Ganhar o R$80.000 na Arifadeira pra ti! Ah! 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 Somatizado! Você não lutou com a cara da professora Gertens? Com a cara de uma professora, menina! Cabelo encapulado! Oi? Resposta do que, piado? Todo mundo é o Cristo! Fala de novo, que sua chapa deu uma afrouxada no final da frase! No final da frase, ela quer escorrer, cara! E você empurrou com a língua! Mas eu tô me sentindo modelo hoje! Que modelo que tá no final da cadeira? 丈ada! As vezes, com meu av Hear, em ter 22 anos! É coisa! OAC Não! Estou acima versátil! É coisa! Versátil! Joias de barra! E um brinco! Ouension! Que? E eles travou! Não! Não, tu é 죄ado! Ah! ÔBr接下來! E com que seis, mano! years, verde! Oi! Eu vou ser mulher, vou ser mulher. Oi, Vitor, boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Quem você tá falando de ser mulher? Sou mulher, sou menina, acordei com Tramontina. Mas você tem facas melhores agora, né? Oi? Já tem facas melhores que Tramontina. Guilhotina. Ótimo. Tenho um ano comendo um gato, filho. Vejo um gato... Boa noite, senhor. 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 Tá ótimo. Ah, essas bichas todas... Não sei. Ah, o fato... Eu sou uma magra. Eu tô uma trofeira. Eu tô uma trofeira. Eu tô no Benetripe. Eu tô com... Esse que tá no branco. Oi? Ah, vocês, como é cundezóias. Eu tô com uma barra, senhor. Opa, que é um barra? 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 Meu amor, olha se isso daqui... No ala kitnet... Na Brasilântia. Isso aí. Na Brasilântia. Oi? Naquelas empaquinhas. Ah, eu invado mesmo. Isso aí é que você não mata. Ei, meu amor. Vou te mostrar onde tá a ladeira por geral. Entendeu? Ah, por favor. Tudo bom vocês? Gente, eu vou vocês com um pouquinho velho de dívidas. Mas que menino de Chanel, ó, mandando uma resposta. Oi? É pra ver se ela bebe. Fala comigo quem? Homossexual de bairro. Homossexual de bairro. Homossexual de bairro. Por que essas três meninas que é a primeira vez, filhão? Oi? Ah, que bom. Por que eu falo com a Renan da Igreja? Entendeu? Porque eu vim aqui, rasguei, mamando, balando. Olha, quando o cabelo se fosse capizada. Oi? Vem aqui, ó. Vai, fala. Você quer ver você? Fala, quem? Fala, bora! Fala, bora! Fala, bora! Fala, bora! Fala, bora! Onde que vai esse importante? Ah, eu também tava no lindo, né? Fala, bora! Vem aqui. Tá ligando pro homem. Que que tem a ver com isso? Que manda? Vem aqui pra seu ex. Mais alguém que você ganha prêmios? É. Prêmio? Não, tem aí. Vai, vai. Pera, ganhou um premiozinho! A galera vai ficar com ela, hein? Vamos, gente, mais duas pessoas. prêmio em barras de ouro mais um dia de ser ouro vem essa menina aqui a primeira vez mas vai por ali ó mostra pra ela alguém mostra ai mais cedo pra ela ó o caço da moça preciso de mais um rapaz ah bicha bloqueia ah cuidado do visual ta filha ah bicha vamos lá mais uma pessoa alguém de fora mais um gente vamos olha que vocês são difícil vem você vem você vem pro filha ai esse mundo ta difícil viu então vamos ficar só com esses dois eu esqueço no que? vê se a Denise ta aí vem que é aniversário dela eu entendi a Denise é aniversário dela ai quem é Denise é aniversário dela? vem ou minha vô me chama eu vem 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 pra aqui ó por aqui é mais fácil aqui em cima aqui Denise é só passar por baixo e será? não foi que nem que eu me fritasse não mas vai esvagar com fé a gente depois soltei ah pronto a Denise a Denise é aniversariante né fica de bem pode entrar né Denise Denise deu metade de mim você é quem meu amor desculpe que o todo ficaram os moradores de rua né ai você mandou de rua é uma bicha vai engraçada eu to fazendo algum desapego ah que foi chata veio a banda é meu amor e dele ah meu Deus mas deixa pra lá né madruga ai Denise aonde é a Denise tá bem eu vou se amassar Denise a primeira vez aqui não ha viu das vezes Denise mentira vc temperadas sach e nem que não nem que ganhe nação vc Eles falam que você tem um convite para fazer um show. Ah, sim. Eu tenho um convite. A gente vai produzindo, né? Minha produtora é um show do Lejnopana, sexta-feira, aqui no buro. Teatro aqui. Na mesma hora. Aqui tem teatro nessa rua? Tem, tem no teatro. Eu sei. Desculpa, gente. Eu tô sobrevivei. Quase na missinha. Minha produtora. Sim. Minha produtora tá fazendo o show do Lejnopana, sexta-feira. Mas eu quero um quarto, bicho. Adipa. Vai dormir. Fica aí, Denise. Deixa eu falar a bloqueia. Eu soube! Qual é o qual? O Drim, eu só meti. Ai, eu não meti, né? Eu entendi. Oi? Eu entendi. Essa pista não tá boa. Ela tá trabalhando o movimento dela. Pra mentir. É só você, não. Tudo bem que eu sei. Você é a primeira vez, né? Eu não sei. Aonde você? A BC Santa André. Santa André. Então a gente já tá te alinando, né? Pra ter que sair doida, né? Cadê o copinho que vai dar pros seus amigos? Se eu ganho pra ela ou é mesmo do... Dona Tereza. E me compre uma vez. Pra trabalhar com o quê? É bloqueira? Também não. Não, também sou professora. Ah, professora? Por quê? Quem mais é professora aqui? Eu sou professora? Não, eu sou puta! Professora! Ah, mulher, nem do colegueiro eu chupei na escola. Ah, eu já fiz uma vez manequinha. Meu professor de Educação Física. A mulher é uma roda que batia no joelho. Meu cunha na boca e escorregava. Ai, na crossa tinha veia. Ah, mulher fazia... Duas chifadinhas eu já cabia. Ué? Só isso? Só isso? Você me chama muito amor, né? Me informe uma coisa. Você é professora de... É... É... Casal infantil fundamental. Fundamental? O que fundamental? É... 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 Ern slide rapaz. Um coisa que ele não vai lembrar. O resto? O resto da família? O resto da família? Ai? Pitadinha delift, lá que Amongst'? Só vem aqui, filho. Um pouquinho, não dirá. Não vai mais um pouquinho. Proqueia! Olha! Isso é como tá minha música agora. Fica aqui, filho. Desse lado que eu sou, não é moda. Delícia. Olha aqui. Olha o vos, caralho. Estou me fazendo. Meu Paulo, olha, tá doado. O negócio que você acha? Não sei não. Eu posso contar. Agora eu vou colocar a boca. Gente, é o tipo que eu gosto. Ah, por que assim não, agora? Gostoso mesmo casado? Não. Meu nome é discórdia. Se o público aplaudir agora, a gente vai fazer cena de beijo. A gente vai como se mete. e a gente vai fazer a conversa. É isso. No entanto é que eu faço uma conversa, Quando a gente vai fazer uma conversa para a ver,